A Polícia Civil realizou na tarde desta quinta-feira a prisão de um homem suspeito de estar furtando as igrejas aqui na cidade de Apiacás. Segundo o investigador Wender, o indivíduo teria furtado a Igreja Batista Nacional, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Assembleia de Deus e, por último, a Igreja Cristão do Brasil. Esse suspeito, que já estava sendo investigado, tendo em vista que ocorreram vários furtos aqui na nossa cidade, inclusive cidades vizinhas, onde um suspeito estaria entrando nas igrejas de madrugada, arrombando as portas e levando dinheiro. Através do registro de um casal que mora nos fundos da Congregação Cristã do Brasil, aqui na nossa cidade, onde teve a sua residência arrombada, onde o suspeito adentrou na residência, usou da própria faca do casal que estava na cozinha e fez o casal refém. Inclusive, realizou cárcere privado do casal, a vítima, amarrando os seus punhos. E, nessa situação, o tempo todo ele pedindo dinheiro, inclusive, para que desse a chave do copo e da igreja para que pudesse levar o dinheiro. E, mediante esses fatos, a polícia civil, ao receber o boletim, que foi registrado pela Polícia Militar, em ato contínuo, começou as diligências com o intuito de localizar esse suspeito. As vítimas que sofreram o cárcere privado desse suspeito, através de características passadas para nós, conseguimos identificar esse suspeito nas mediações aqui da cidade, onde nós estávamos fazendo diligência, a manhã toda, no período da tarde, sem cessar, conseguimos identificar uma pessoa com as mesmas características. Já tínhamos, inclusive, imagem desse suspeito, que foi fornecido para nós, de policiais da redondeza, de cidades vizinhas, tendo ele como suspeito de ter cometido furto também nas igrejas. E, mediante essas imagens, mediante as características fornecidas pelas duas testemunhas, conseguimos identificar esse suspeito, que, quando notou a viatura da polícia, tentou fugir da abordagem. E, ao tentar fugir da abordagem, de imediato nós conseguimos identificar o suspeito, o mesmo se contradiz o tempo todo, certo? Mas, em entrevista, acabou confessando esse furto, não só esse, como vários outros que foram cometidos só nessa semana aqui. Nessa semana, tivemos um boletim de ocorrência, onde a Igreja Assembleia de Deus foi também invadida, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Batista, onde esse mesmo suspeito confessou ter cometido essa prática de furto. Agora, o nosso delegado, o doutor Antenor, que, quando soube da ocorrência, determinou que nós fizéssemos a diligência, agora ele vai tomar as providências cabíveis que o fato requer. E, cabe também ressaltar, e até uma orientação para a população de apiacais, devido ao final de ano, costuma-se vir muitas pessoas para a cidade, e muitas pessoas, inclusive pessoas que agem de má fé, já com características criminais, e é bom orientar a população que, quando verificar ou constar tais pessoas com atitudes suspeitas, de imediato, fazer a denúncia, tanto para a Polícia Militar, pelo serviço de 190, ou para a Polícia Civil, serviço de denúncia anônima 197, que nós estaremos realizando as investigações e tentando identificar essas pessoas. Porque, no caso desse suspeito, ele não é daqui, ele veio de Aripuanã, e já tem uma semana que está aqui na nossa cidade. E, durante o período que esteve aqui, cometeu esses vários furtos. Então, cabe ressaltar à população de apiacais. A ajuda da população é fundamental através da denúncia anônima. Apoio Apoio O que é isso?